Depois de uma denúncia feita por um internauta ao Diário Web, a equipe do portal foi até a represa municipal de Rio Preto registrar imagens de vazamento de esgoto no local. Como vocês podem ver, uma água preta passava próximo à ponte que dá entrada ao bairro Vitória Regia. A suspeita é de que uma rede do SEMAI tenha estourado, provocando vazamento. Animais passavam ao lado da água poluída que provocou mau cheiro. A assessoria de imprensa do SEMAI informou que técnicos foram enviados para solucionar o problema. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.